Agora sim, nessas nossas andanças tem esses problemas, ainda mais com alguns locais aqui em Maringá que não tem as melhores operadoras, mas tá bom. Em outros casos eu até deixaria os alunos ficarem dispensados da aula, mas no caso de vocês, vocês ainda não fizeram por merecer, né? Então a gente substitui as aulas pela felicidade da minha. O do Matheus ele vai dar amanhã no horário da minha, então tá? Tá, pessoal? Bom, meus caros, não preciso ficar falando tudo aquilo de novo de boas-vindas, né? Já falei demais pra vocês, né? Vocês já entenderam, mas a gente vai ter, tá? Hoje vai ser uma aula introdutória, deixa eu pôr um despertador aqui, porque eu falo demais, tá? Ultimamente eu tô deixando despertador, porque senão vocês vão ficar comigo até na segunda aula depois. Mas vai ser importante pra gente definir alguns pontos do que a gente vai trabalhar esse ano, tá? Principalmente no sentido de vocês entenderem um pouco qual é o nosso objetivo nessa matéria aqui. Primeiro de tudo, eu já tô num prazer enorme aqui, né? Porque por isso que eu gosto de primeiro ano, vocês todos com a câmera ligada. Isso pra mim já é uma um regozijo fora da realidade, né? É difícil, difícil. Às vezes eu tenho que dar aula fantasma, né? Só eu aqui sem olhar pra ninguém, principalmente no terceiro ano que eu dou filosofia, não sei porque a pessoa não tem muito interesse, né? Mas vamos, mas tudo bem. Normalmente na sala de aula também, em vez de apagar a câmera, só dormem. Mas enfim, meus caros, vocês tiveram até agora aula com o Paulo, né? Vocês tiveram aula com a Luciane, que já são matérias de introdução ao direito que vão ajudar vocês muito, que vão ajudar vocês muito com a compreensão geral sobre aquilo que a gente já conversou sobre linguagem jurídica, sobre estruturação dessa nova seara de adaptação que vocês estão se enquadrando, né? Só que aqui, esse ano com a gente, a gente vai ter um outro patamar de relação com o direito, que a gente pode chamar de validação, né? O patamar da validação. A gente tá tendo aqui uma experiência sobre, principalmente nesse primeiro semestre, sobre entender o que significa uma constitucionalização do direito. todos vocês já devem ter tido algum contato com a constituição do Brasil, imagino eu, né? Imagino que vocês aqui, olhando pra vocês aqui, vocês cidadãos, né? Respeitáveis, já devem conhecer, em parte, pelo menos, a constituição do Brasil. E essa aula, então, vai ser uma aula quase que inútil, porque um bom cidadão conhece de cabeça, né? Tudo que a gente vai ver esse ano sobre o direito constitucional. Esse ano, a gente vai dividir entre teorias da constituição e teorias do Estado. Ou seja, não é aula pra cidadão, né? Ou seja, até lá o artigo 22 da constituição, que são, basicamente, todos os seus direitos sociais, coletivos individuais, a gente vai ver aqui. Ou seja, como todo bom cidadão sabe decora isso. É, obviamente, que isso daqui é um sarcasmo terrível, porque ninguém tem a menor ideia de qual que são os seus direitos. Ainda mais, a gente vai pegar um dos artigos mais importantes nossos aqui, com os seus direitos fundamentais, que é o artigo 5º, que tem mais de 50 incisos, né? Então, é muito difícil que a gente saiba, de fato, de fato, todos os 50 direitos fundamentais, essenciais, os princípios fundamentais que a gente tem. Principalmente ainda porque eles não são o que a gente pode entender como as questões mais pacíficas e bem elaboradas. A gente tem discussões sobre a validade desses direitos, sobre a dimensão desses direitos. A gente vai falar muito sobre dimensão de direitos. Com bastante aprofundamento. Pessoal, acho que a Lorena é da sala de vocês, não é? Ela está me pedindo o link da aula aqui. Alguém manda no grupo aí para ela, por favor, o link que está na minha? Se alguém tiver aí ela no grupo? Bom, dito isso, eu começo já com algumas perguntas. Eu espero que vocês não fiquem achando que vão ficar em silêncio, tá? Porque eu não gosto de silêncio. Se eu acreditasse em signos, o que eu não faço, porque eu não gosto de teorias da conspiração, mas se eu acreditasse, eu diria que é porque eu sou leonino e gosto de atenção. Mas, no caso, não vai ser isso. É porque eu gosto mesmo dessa interação. Então, eu me sinto carente com isso. Bom, pessoal, acho que é uma pergunta mais básica quanto a isso. ontem eu vi, eu dei uma olhadinha na aula da professora Luciane ontem cedo. Vocês se apresentaram, né? Eu vi que vocês se apresentaram com o professor Luciane. O professor Luciane, diferente de mim, é uma pessoa muito simpática, vocês perceberam, né? Eu sou muito agradável, né? Eu não sou tão agradável assim. Então, minha pergunta, eu também quero ouvir de vocês, uma pergunta muito parecida, né? E eu não vou pedir para que todos falem, quem quiser fale. E a minha pergunta, que vai ter um conteúdo niilista e derrotista nessa pergunta é, quem é você? Algum corajoso, destemido, uma corajosa, destemida, tem coragem, coragem de responder isso? Porque é preciso muita coragem para responder isso. E alguém vai responder. Quem é você? Eu sou a Maria Gabriele. Mas não é mesmo Maria Gabriele, mas é óbvio que não é. É claríssimo que você não é isso. Eu preciso de alguém agora que conteste a Maria Gabriele. Quem diabos é você? Fica tranquila, Maria Gabriele. Você não vai errar sozinha. Se ninguém falar, eu vou chamar por nome. Quem é você? Eu acho que eu sou uma pessoa que está pensando no futuro. Olha, Maria Gabriele, a questão de você ser pessoa, estar pensando, já é um erro grotesco para a gente aqui em Direito Constitucional. Terrível. Você não está... Pouco importa seu pensamento ou é extremamente falso você ser pessoa. Então, eu não sei quem eu sou. Essa seria uma boa resposta para o terceiro ano em Filosofia. Mas aqui em Direito Constitucional ainda não. Você é? Eu posso afirmar que você é. Vamos ver aqui. João, Gabriel, quem é você? Eu sou alguém que tem Direitos e Deveres? Você tem Direitos e Deveres, de fato. Mas você ter Direitos não define quem você é. A pergunta é mais direta. Quem é você? Vou fazer mais uma tentativa. Deixa eu ver aqui. Quem está se escondendo? Ninguém está se escondendo. Quem está mais triste nessa manhã com mais sono? Deixa eu ver. Não sei, hein? Está todo mundo fingindo que está acordado. Deixa eu ver, então, aqui pelo lado para eu não olhar a cara de vocês. Renata, quem é você? Eu sou uma pessoa de 23 anos que está estudando para conseguir alguma coisa, um futuro. Não sei, na verdade. Muito bonito, Renata. Pena que nada disso importa para a gente aqui. Sabe por quê? E agora, já que isso acontece, eu vou tentar conversar para vocês, tirar, fazer um desencanto na vida de vocês, né? Bem, imagina a situação. Imagina a situação. O Mário, ele agora não tem nada contra ninguém, né? Nada contra ninguém. Mas vocês estão numa sala de aula. Logo em breve, muitos de vocês vão se tornar amigos e outros vão começar a se odiar. Isso é natural, né? Isso é extremamente natural. Vai ser muito provável que você deteste pessoas da sua sala. E, em hipótese, não profetizando, em hipótese, o Mário detesta a Natália. Detesta. Só que o Mário, ele é um pouco desequilibrado. Ele não bate muito bem. Então, ele tem impulsos homicidas nele, né? Tem impulsos homicidas. Nesses impulsos homicidas que ele tem, só que o Mário, ele é homicida, mas ele é bem esperto. Ele é hacker. Ele entende muito bem. Veja, Mário, tudo hipótese, tá? Não estou falando do Mário, Fachin, estou falando do Mário hipotético da sala. E também não estou profetizando nada. Ele entende muito de programação, tecnologia de informação. E o que ele faz? Ele entra no sistema da Receita Federal e apaga o CPF dele. Dele entra no sistema da Secretaria de Segurança Pública e apaga o RG dele. Daí o Mário, vamos supor também, que ele já tem outra em faculdade. E ele estava cadastrado lá no conselho da anterior facultade dele. Ele entra lá e apaga isso. Ele apaga o título de eleitor dele. Ele hackeia a justiça eleitoral e apaga o título de eleitor dele. Ele apaga todas as informações, os registros possíveis. Agora sim. Ele não pega uma arma, ele pega uma faca, porque é muito melhor você ver a pessoa se apagando do que só atirar nela. Ver a morte de perto é mais interessante. E assassina a Natália. Só que a Raíssa está lá, de testemunha. E ela chama a polícia. Daí a polícia chega e o Mário está lá, parado, ao lado do suposto cadáver. E daí o policial pergunta, hein, rapaz, quem é você? Ele responde, corretamente, hein, a Maria Gabriela, a Renata, o João, ele responde corretamente, eu não sou ninguém. A minha pergunta é, como que a gente vai prender o Mário? Ué, mas ele cometeu um crime, não importa que ele não tenha nenhum registro, a gente pega ele e prende, porque ele está lá. Não. Porque, em verdade, eu vou te dizer, a gente nunca prende uma pessoa. Sabe por que a gente nunca prende uma pessoa? Porque a gente tem um modelo constitucional que vetou, lá no século XVIII, no século XVII, no século XVIII, vetou qualquer possibilidade de uso do corpo sobre a influência do direito. O corpo nunca pode ser foco do direito. Tanto que os países que aceitam a pena de morte estão diminuindo cada vez mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tinha seis ou sete estados, agora me falha a memória, que aceitavam a pena de morte, hoje já são só três. Então, isso vai caindo ao longo do tempo. E na Europa, em geral, e no Ocidente, na sua maioria, a gente não tem essa ascensão. Mas como não? Eu não posso prender uma pessoa. O que eu posso fazer, e agora que vocês têm que observar, é restringir, é limitar uma norma. A qual a gente pode chamar de liberdade. Nesse mundo sociológico que a gente está vivendo. A gente vai restringir essa norma chamada liberdade sobre condições viáveis do aspecto constitucional e do aspecto legal. O Mário não existe mais. Não, mas ele existe, eu estou vendo ele na minha frente. É aqui que está o segredo. Pessoal, existe um cara... Existe um cara que chama, vocês talvez já tenham ouvido falar, Immanuel Kant. Já ouviram falar esse nome? É um filósofo iluminista, muito importante, que influenciou muito um outro cara mais moderno do século XX. Outro cara do século XX, chamado Hans Kelsen. Anotem esses nomes que vocês vão ouvir muito falar dele. O Kelsen é o cara responsável pelo direito que você hoje está sob a égide. O Kelsen é o cara responsável por vencer uma batalha. E vamos dizer assim, o plano de fundo da batalha da Segunda Guerra. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial teve diversos objetivos, mas um dos objetivos principais não era o objetivo de guerra de ação. Era o objetivo de guerra teórico. Era o objetivo teórico de guerra. Como assim? Existia, durante a Segunda Guerra, uma batalha teórica sobre o que seria o direito. E essa batalha teórica era travada entre três autores. Um era o Hans Kelsen, do que a gente pode chamar de democracia parlamentar liberal. Democracia parlamentar liberal. O outro era o Karl Schmitt. Fiquem tranquilos que depois vocês vão ter várias aulas sobre esses caras. Karl Schmitt, que era um conservador que falava sobre a teoria do direito a partir da perspectiva da teologia política. E o terceiro era um marxista, na União Soviética, chamado Eugênio Pachucanes. Esses três autores eram os três principais autores do debate sobre o que é direito. Por quê? Porque o mundo era dividido nesses três aspectos de poder. Basicamente, batalhando para saber quem era o mais justo, quem era o melhor. Basicamente, a gente tinha Inglaterra e França na frente liberal, na democracia liberal, a Inglaterra e França. A gente tinha ali Alemanha, Itália, Portugal, e Espanha, na frente conservadora da teologia política. E a gente tinha a União Soviética e alguns países ligados à União Soviética nas Américas e no Oriente, e também a China. Nessa frente que a gente chama do marxismo jurídico-político, que era representado pelo Pachucanes. Meus caros, o spoiler, não sei se vocês perceberam, o Kelsen ganhou. A democracia liberal se torna um elemento geral, um elemento geral de representação. Tanto que é criada as Nações Unidas. As Nações Unidas é uma representação jurídico-política da democracia parlamentar liberal de Kelsen. Só que toda essa estrutura jurídica que vocês vão estudar muito durante esses cinco anos, e desde já, eu já indico para vocês, muitas indicações literárias vão ser feitas aqui, segue quem quer. Esse aqui é a Bíblia do Direito. Toda a estrutura do Direito está nesse livro chamado Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito. Essa obra aqui é a obra mais básica, primordial do Direito. É essencial que vocês leiam ela o quanto antes. Quanto antes. Isso daqui é o tratado final sobre o que é Direito. Tratado final sobre o que é Direito. E o Kelsen? Ele utiliza um conceito filosófico do Kant, que é esse que a gente falou antes, para tentar montar um direito que não tenha a preocupação, vamos dizer assim, não tenha a relação direta com nenhuma pessoa. Que é isso que eu estava falando para vocês. É isso que a gente falava ali quando a Renata falou quem ela era e estava procurando sobre o futuro, sobre todas essas questões. A gente também falava ali quando a Maria também relacionou a ela, o João também. O Kelsen queria justamente a exclusão total. Isso por quê? Porque tanto o modelo teológico, o modelo conservador, quanto o modelo marxista, eram modelos que colocavam no centro da discussão o indivíduo. Daí sim, a pessoa. Só que, aos seus modos, e modos bem diferentes, mas ainda assim aos seus modos, na visão kelseniana, tanto o conservadorismo quanto o marxismo eram perdão, eram autocracias. Ou seja, eram ditaduras. Naquele tempo, no começo do século XX, essa palavra ditadura não tinha o peso que ela tem hoje. Tanto que o Kelschmidt tem um livro chamado A Ditadura. Era só um modelo de governo. Eram modelos em que a pessoa, o indivíduo, era importante. Como assim era importante? O Franco, o general Francisco Franco, na Espanha, por exemplo, a representação do poder era ele. Era ele próprio. Era ele próprio. Na União Soviética, a imagem do Stalin era ele mesmo representante do poder, a imagem do poder. O Kelschen fala que isso não pode acontecer na democracia parlamentar. Ninguém pode ser ninguém. Por isso, ele empresta do Kant um conceito, que é esse que eu quero apresentar para vocês aqui, que divide o mundo e divide a sua percepção em duas partes. Uma que ele vai chamar de design, que a gente pode traduzir para ser. e a outra que a gente vai chamar de Zollen, que a gente pode traduzir como dever ser, deve ser. Bem, pessoal, o que é isso? Ser, sein, é um verbo, de fato. é um verbo que representa a existência de algo. Algo é. Lá no terceiro ano, a gente vai entrar num debate bem mais profundo e filosófico sobre ser como infinitivo. Só que agora é mais fácil da gente entender que ser são os fenômenos, os fatos sociais, os elementos reais de percepção sobre a vida. Ser, a gente pode definir, sobre aquilo que é empírico, sobre aquilo que está na experiência. Então, por exemplo, quando a Maria, quando a Renata me dizem, eu sou Renata, tenho tantos anos, sou estudante de direito, isso representa fenômenos estruturais, cognitivos, sobre a sua vida perceptível, ou melhor, a sua vida sensível, a sua percepção sensível. De outro lado, a gente tem o dever ser. Encante. Esse dever ser vai ser colocado como um juízo de valor. Um juízo de valor. como assim? Bem simplesmente para vocês. Se eu pergunto para vocês o que é isso, no Cante, você não vai falar isso é um celular. Isso aqui só é. É ser. Por que é? Porque ele existe no plano fenomenológico. Eu posso tocar, eu posso observar, eu posso identificar isso daqui, a existência disso daqui. Correto? Eu chamar isso de celular é um juízo de valor. É um juízo de valor de percepção universal. Como assim? Eu não estou vendo mais o meu celular. Escondi meu celular. Só que eu invoco ele na minha razão. O meu celular. E eu consigo observar, identificar esse elemento que eu não estou vendo. Então, o dever ser lá na filosofia do Cante, bem a grosso modo aqui, a gente vai aprofundar isso em outros momentos, esse plano de identificação que eu atribuo às coisas para que eu acesse essas coisas a qualquer momento. Se eu viro para vocês aí, por exemplo, estou vendo aqui, parece que o João, a Raíssa e a Renata estão no ambiente da sala da casa deles ou alguma coisa assim. Se eu falo para vocês, se eu lembro de vocês da sua cama, você consegue perceber na sua razão, só na sua imaginação, até a sensação de estar deitado agora. você consegue acessar na sua razão a sua cama. Você está morrendo de vontade para a cama, na verdade, nessa quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã que vocês dormiram tarde, porque ontem teve paredão falso e foi chato, foi sem graça, por caramba. Não gostei. Aí vocês ficaram ainda acompanhando o quarto secreto, ficaram até duas e meia da manhã acompanhando isso, para merda nenhuma. mas, enfim, não estou falando de mim, estou falando de vocês. Existe esse plano racional, esse plano da razão, esse plano que vai ser o deve-se, deve-se, não é, deve-se, que é esse acesso que prova para o Kant lá na filosofia a existência da sua racionalidade. Quando o Kelsen empresta isso para o direito, ele vai falar existem as coisas que são os fenômenos da vida real, existe o direito, a norma, a norma é um plano hipotético puro, é uma hipótese pura, é um dever-ser. A existência importante para as definições legais só estarão no plano do dever-ser. Então, Renata, quem é você? Depende. Na sua existência, você pode ser Renata, você pode ser até tantos anos, etc. Agora, para a existência jurídico-política da Renata, a Renata é um conjunto de normas. Porque se a Renata não tiver esse conjunto de normas, ela vai ter problemas seríssimos de existência. Como a gente colocou no nosso exemplo ali, o Mário, que não tem mais nenhuma norma no nome dele, ele pode até cometer crimes que isso não importa, porque, veja, para prender o Mário, a gente precisa, a gente não vai perder o Mário, a gente vai prender a norma do sujeito de direito que o Mário representa. Perdão de novo. Já assistiram O Terminal com o Tom Hanks? É um filme bem interessante. Quando vocês tiverem a chance de assistir, assistam. O Terminal com o Tom Hanks é um filme que existe um país hipotético, existe um país hipotético, e o Tom Hanks é nativo desse país hipotético. E o Tom Hanks vai fazer um sonho do pai dele, enfim, a trama não importa tanto, e ele chega nos Estados Unidos, só que está tendo uma guerra do país dele, e o país dele é dominado por outro, e esse outro país faz com que o país original do Tom Hanks deixe de existir normativamente. Ele domina o país do Tom Hanks, e o país do Tom Hanks não existe mais. O Tom Hanks fica preso no aeroporto. Como assim fica preso? Porque o personagem dele está representando uma norma. bem, o país dele não existe mais, então ele não tem passaporte, correto? Então ele não pode desembarcar nos Estados Unidos. Ele tem que ser deportado. Para onde se o país dele não existe mais? Ele é um morto jurídico. Porque sem uma representação normativa, principalmente numa universalização de direitos, você não é... Por isso esse exemplo radical do Mário é a mais perfeita realidade do nosso sistema jurídico. O Mário indigente, sem norma, não tem a ele... Claro que vão existir formas, por exemplo, se o Mário não tiver nenhum documento, ao chegar à delegacia, a própria delegacia da Secretaria de Segurança Pública vai fazer um RG para ele. Não é tão simples assim. Vai criar... Mas olha só que maravilha. Tem uma turma, umas duas turmas atrás, eu tinha um investigador de polícia no curso. E daí ele falou, é, mas a gente tem que fazer um RG. Daí eu falei assim, mas por que tem que fazer um RG se tem um cara lá? Antes de tomar qualquer atitude, você tem que dar uma norma para o cara, porque não é a pessoa que recebe a pena, é a norma. Pessoal, o que tem de diferente entre você e o juiz de direito? Eu vou te falar. Você é um conjunto de normas. Dentre as normas que você é, tem lá essas normas nominativas de identificação estatal para te dar cidadania, etc. Tem direitos fundamentais, tem demais direitos, tem deveres. Então, você é esse conjunto de normas identificáveis no direito. O juiz de direito é exatamente a mesma coisa. Ele só tem uma, uma única norminha a mais. Dentre todo esse conjunto, esse aparato normativo que você é, o juiz tem só uma norma diferente de você, que é uma norma que autoriza a ele, norma representada pelo título juiz de direito, possa aplicar o direito. O que que o deputado tem diferente de você? ele é exatamente o mesmo conjunto de normas com uma única norma de autorização de atividade legiferante, de feitura normativa. Ou seja, quem é o deputado? Uma norma. Quem é o juiz? Uma norma. Quem é você? Uma norma. ou seja, se a gente for definir o nosso estado, a norma produz a norma. A norma produz a norma. Para ser aplicada pela norma. As normas. É, o deputado ele cria a lei para ser aplicada pelo juiz em você. só que na linguagem jurídica é uma norma, cria norma para ser aplicada pela norma a norma. É uma relação antropofágica normativa. Porque ela se autossustenta sobre o modelo de validade. São as validades normativas separadas do plano real. Entendam isso. Direito não é realidade. Direito é uma mentira. Vocês escolheram um curso sobre uma mentira. Direito não existe. Direito é uma hipótese. Só que é a hipótese mais poderosa que vocês já viram na sua frente. Não existe direito. Direito é uma hipótese racional. Pura. Ela não existe de fato. Ela não existe de fato. Você nunca viu uma responsabilidade civil atravessando a rua. quando alguém mata alguém ele não comete homicídio. Alguém mata alguém. Existe o fato. O dever ser jurídico vem do além do dever ser e abarca esse fato. E usurpa esse fato. Só que isso é extremamente delicado. pessoal vejam ontem estava pensando um exemplo aqui agora vou dar esse porque é legal um exemplo que eu gosto onde estava tendo lá o julgamento da Lava Jato de Curitiba antes disso acontecer há uns anos atrás não sei se vocês se recordam disso teve um evento que eu achei um evento fabuloso para a teoria do direito ainda na época que o ex-presidente Lula estava preso estava de fato preso um juiz um juiz em Curitiba um juiz de primeira instância ele deu um habeas corpus não sei se vocês lembram disso então não era a quarta federal era um juiz federal ele analisou lá mais ou menos o que estão analisando agora e deu um habeas corpus pediu para soltar o que aconteceu aqui o juiz uma norma ele analisou as provas normativas dentro da estrutura normativa de outra norma aqui no caso era o ex-presidente da república e viu uma violação normativa e pediu para reestabelecer a liberdade da norma vocês estão entendendo é isso que existe só que daí ele emitiu ele emitiu para quem ele emitiu para a polícia civil para a atividade carcerária etc o delegado virou e falou assim não solta lembra-se disso lembra que o delegado se recusou a cumprir a ordem agora isso é a disrupção do sistema jurídico porque não foi o delegado que não cumpriu a norma porque a norma cumpre a norma mas o sujeito o indivíduo por trás da norma não quis cumprir ele simplesmente olhou para a norma e falou assim bom a norma é uma hipótese eu não eu não cumpro esse delegado não fez um gesto político na minha opinião não fez um gesto errado não fez um gesto certo não fez nada disso ele simplesmente cuspiu na cara do direito e falou o direito não existe precisa de uma pessoa para o direito deixar de fazer sentido para que a gente entenda que a norma só existe no plano hipotético loucura é uma loucura esse evento para mim foi um evento fabuloso do ponto de vista jurídico porque alguém percebeu que existe o fato fora da norma o grande problema o tema que foi quando o Kelsen fez essa teoria era evitar decisionismo por quê? porque por exemplo quando está fazendo o julgamento nesse caso do Lula Lula é uma figura controversa vão ter uma boa fatia de apoiadores uma boa fatia de odiadores vai ter todo um conjunto de estrutura política ou seja essencialmente sociológica de discussão a respeito desse indivíduo e a ideia do Kelsen era justamente que não tivesse essa discussão sendo uma norma existe uma certa neutralidade da norma o Kelsen ele buscava justamente isso esse delegado por exemplo ele provavelmente concorda discorda da figura pública do ex-presidente correto? eu imagino que seja isso então ele atua não diante da norma ele atua diante dele mesmo e é isso que o Kelsen queria evitar ele queria despersonalizar o direito deixar de existir essa estrutura autocrática que alguém decidisse para que tudo fosse só num plano hipotético óbvio que daqui vocês já identificam que a gente vai ter vários problemas sobre a validade desse direito a gente vai ter várias coisas que não são tão neutras assim mas daí vão ser defeitos jurídicos que outras formas jurídicas vão tentar corrigir mas a questão é essa o direito ele existe por si se ninguém mais matar ninguém se ninguém mais furtar ninguém eu estou dando exemplo de direito penal porque eu acho que são os mais fáceis de compreensão nesse momento mas isso isso vale para qualquer espécie jurídica civil criminal nasceado trabalhista se ninguém mais a partir de hoje nunca mais ninguém furtar ninguém isso não vai fazer deixar de existir o crime de furto o crime de furto independe da existência do furto ele é puro então o que faz essa norma ter um sentido lógico ter uma fundamentação o que que faz uma norma só que uma norma de fundamento uma norma que constitui as regras normativas a constituição esse elemento que a gente vai estudar aqui ele nada mais é que o fundamento de validade fundamento de validade de todas essas normas para que essas normas tenham valor e força normativa para que elas se mantenham num plano do dever ser com coerência normativa constituição veja o nome constitui constitui o que constitui um espaço normativo ele constitui essa esse deslocamento normativo para a estrutura jurídica política a constituição é o instrumento de validade das normas dentro da constituição a gente vai ter organização do estado então o estado ele só pode agir de acordo com a organização prevista na constituição e todas as leis e todas as normas produzidas para regulamentar o estado elas tem que estar de acordo com a organização do estado prevista na constituição a gente pode fazer qualquer norma o deputado pode fazer qualquer norma ele pode só que vocês já devem ter ouvido falar a norma tal é inconstitucional o que que torna uma norma inconstitucional na sua produção não foram observados os elementos de validade da constituição da norma e daí vão ser vários desde a estrutura formal como deve ser aprovada qual que é a regra para ser aprovada até uma estrutura objetiva e subjetiva por exemplo a norma viola tais direitos constitucionais a norma vai de encontro a tais direitos fundamentais a norma não garante o que deveria garantir de acordo com a constituição então a constituição é um mapeamento da validade de todos os restos do plano normativo por isso que o STF é tão polêmico sociologicamente a gente vai ver eu sou um defensor do STF muita gente pode ficar chocada nesse momento mas eu sou um defensor do STF do STF tem sim algumas medidas que tem claramente o sentido político isso não é novidade nossa é uma realidade se a gente for pegar o tribunal constitucional mais famoso e o primeiro dessa estrutura nova que é o tribunal constitucional alemão também tem esses mesmos problemas mas ainda assim nossa democracia só sustenta graças ao STF isso desde 88 o STF que vem ainda mantendo nossa democracia em pé porque as instituições não tem tanto carinho assim pela democracia por quê? porque ele guarda os elementos constitucionais então nos papéis de crise a constituição vem e fala não, isso não pode a constituição é um fundamento que pode destruir qualquer atividade normativa tanto para garantir quanto para impedir se a gente tinha no modelo anterior nas autocracias nos modelos monárquicos anteriores uma decisão unilateral por vontade uma decisão ex nihilo uma decisão que vem do nada a constituição ela não dá poder a constituição só tira poder a constituição limita poderes tanto do estado quanto dos seus tanto dos seus poderes a cada direito que a constituição te dá ela também te tira a cada direito fundamental que você tem ah, o meu direito é fundamental absoluto ele é e o do outro também então o seu direito fundamental ele sempre vai entrar em conflito com o direito do outro por isso a cada direito dado o outro é retirado essa é a balança jurídica essa é a balança jurídica Mário pode ser em vez de imaginário você substitui para racional porque do plano do 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 Kant do filósofo original dessa ideia o Kant estava querendo provar a existência científica da nossa razão que a razão é uma questão meio metafísica o que é razão o que é racionalidade então eles não vão classificar exatamente como imaginário porque a imaginação é um produto da razão ela também é produto da razão então está dentro da estrutura racional o Kelsing aproveita isso porque o direito ele não é fato ele não é existência ele também é uma hipótese ele também é racional então o direito ele também vai estar num plano de racionalidade bom a palavra está aberta para vocês enquanto vocês vão pensando nas suas questões as suas dúvidas eu vou falando para vocês já como funciona nossa disciplina né nossa disciplina ela vai ter trabalhos eu não sou tão fã de prova tá eu não acho que prova represente tanta coisa geralmente é do trabalhos individuais com leitura que eu acho que representa mais para o ensino de vocês do que necessariamente uma prova na substitutiva tem prova mas na normalmente nas regulares não tem prova vocês vão ter várias chances não são os trabalhos não são trabalhos fáceis são leituras densas então tem que fazer com cuidado tem que fazer com bastante cuidado mas vai dar tudo certo as aulas sempre gravadas as minhas aulas fiquem tranquilas elas ficam disponíveis o tempo todo não ficam só os sete dias porque eu posto elas no youtube então lá no youtube vocês podem rever a aula quando for necessário tem as do ano passado toda aula muda de uma para outra então as vezes tem alguma informação o plano de ensino é basicamente esse esse semestre a gente trabalha com teorias da constituição então agora no primeiro semestre a gente vai trabalhar com modelos constitucionais com formas da construção fundamentos constitucionais e introdução ao texto constitucional brasileiro e no segundo bimestre a gente vai trabalhar com direitos fundamentais artigo 5º no terceiro bimestre a gente vai trabalhar com direitos sociais direitos coletivos direitos políticos e no último bimestre a gente vai trabalhar com poder legislativo judiciário e executivo esse é basicamente o nosso curso não é o último ano de constitucional que vocês têm mas ano que vem vocês vão ter com a professora Cláudia e não comigo sobre processo constitucional ação de constitucionalidade etc esse ano é o fundamento da teoria do estado e da teoria do direito esse é o nosso curso vocês vão ter trabalho agora é a aula de quem? da Débora é isso? depois é metodologia ou é Matheus? não, Matheus era nessa enfim é metodologia ah, que bom metodologia é uma matéria tranquila então vou poder pegar pesado com vocês porque se fosse Matheus Paulo Roberto história do direito com Marcelo vocês iam ficar muito cansados metodologia é tranquila então a gente pode arrebentar nessas aulas aqui fazer a cabeça de vocês fritarem bastante essas aulas obviamente elas trabalham com conteúdos sensíveis porque construção é formação política então uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês aqui é não terem receio nenhum de se manifestarem muitas das minhas afirmações vão ser provocativas propositalmente provocativas até eu conhecer mais ou menos qualquer linha da sala e muitas questões são para serem desconfortáveis você tem duas opções engolir o seu desconforto ou botar pra fora o desconforto e a gente tentar fundamentar constitucionalmente o seu desconforto né então é importantíssimo que isso aconteça o debate tem que ser amplo muitas questões vão ser sensíveis porque esse é o fundamento constitucional e aí alguma questão alguma pergunta as atividades a avaliação já essa semana vai estar disponível pra vocês no ambiente virtual avaliação desse bimestre ou as avaliações desse bimestre acho que eu não vou pegar tão pesado com vocês primeiro bimestre estão entrando agora talvez uma avaliação só já vai estar disponível no ava de vocês eu vou colocar no ava de vocês materiais extras também peraí os vídeos também os materiais extras então vai estar tudo lá no ambiente virtual pra vocês então qualquer questão qualquer coisa vocês me perguntem hoje eu não vou fazer chamada principalmente porque era pra ser aula do Matheus e o Matheus não conseguiu entrar a partir da próxima aula toda aula vai ter chamada como que funciona na próxima aula provavelmente a gente vai entrar no horário certinho então normalmente eu faço eu divido aula em duas partes daí eu dou um intervalinho de cinco minutinhos pra você beber água e pensar pra não ficar muito confuso volto faço chamada volto faço chamada daí a gente continua na segunda parte da aula pra ter a presença de todo mundo e vocês tem meu número tem meu contato então qualquer coisa eu estou disponível beleza e aí questões? vocês aparecem vocês estão todos aqui mas estão todos em silêncio né os nossos nossos falantes da aula hoje eu tive que provocá-los vamos ver se isso continuar assim eu vou começar a dar ponto extra pra quem fala e tirar de quem não fala fiquem tranquilos ah mas você não pode falar isso onde está escrito na constituição que eu não posso fazer isso bom então tá certo é isso por hoje pessoal com a coisa a gente vai se falando abraço pra vocês até semana que vem daí semana que vem na quinta normalmente ok valeu falou tchau obrigada tchau 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 Obrigado.